Vou dano, vou dano, vou dano pra B. Volto, volto B, vai ter escada. Cuidado do slip. Vou matar outra. Muita gente. Não tem, não tem, tá parecendo a bomba. Granada! Tá limado. Fez mola. Um colado. Um colado, outro lado pra trás. Fez arvou isso dormindo. Quero dar um inimigo. Três pra mim. Alô. NAAAAA. 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 о